Então, eu vou chamar a Cristina Aparecida Benediti. Ela possui graduação em engenharia ambiental pela Unesp, mestrado em ciências cartográficas pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e doutorado em geosciências e meio ambiente pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é analista de ciência e tecnologia na área de censuramento remoto no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Tem experiência na área de geosciências, com ênfase em censuramento remoto, atuando principalmente nos seguintes termos, interpretação, classificação de imagens radar e imagens óticas de geoprocessamento. E, além da Cristina, o Alex Lopes Pereira, que é graduado em engenharia da computação no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tem mestrado em ciências eletrônicas e engenharia da computação, também no ITA, e doutorado, também no ITA, em ciências eletrônicas e da computação. E ambos estão atualmente trabalhando no sistema de proteção da Amazônia. Não sei quem começa. Boa tarde. Hoje, nós vamos apresentar aqui, a gente dividiu a apresentação de forma que eu vou apresentar a nossa demanda da parte operacional e o Alex vai apresentar rapidamente as soluções que eles têm encontrado da parte de TI para atender as nossas demandas. O desenvolvimento dessas ferramentas de suporte à identificação visual das feições de desmatamento, usando QGIS e PostGIS, foi desenvolvido por uma equipe, não só por mim e pelo Alex, mas tem uma equipe envolvida. Aqui, o Jorge já passou. O SENSPAN é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, é um órgão ligado à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. E tem como missão promover a proteção da Amazônia legal por meio da sinergia das ações do governo, da articulação, do planejamento e da integração de informações e geração de conhecimento. Para atingir essa missão, um dos projetos que está sendo implementado no SENSPAN é o Amazônia SAR, que tem como objetivo gerar alertas de desmatamento com o uso de imagens de radar orbital para o período de alta cobertura de nuvens, de forma que possa complementar o programa DETER do INPE e subsidiar as ações de fiscalização do IBAMA contra o desmatamento legal e alguns outros crimes associados. Então, esse projeto começou em julho de 2015, está começando a se estruturar, e a justificativa dele é justamente para atuar nesse período aqui de outubro a abril, que é essa linha que mostra a cobertura de nuvens na Amazônia. Então, de outubro a abril, a gente tem um aumento da quantidade de nuvens na região e uma diminuição da quantidade de área desmatada identificada. Então, esse projeto vem para tentar identificar se a diminuição do desmatamento está só relacionada à cobertura de nuvens, que não é possível identificar o desmatamento, ou se o desmatamento realmente diminui, ou o quanto que ele ocorre nesse período. Então, o projeto atua nesse período aqui. É um projeto de quatro anos, com investimento de 80 milhões, sendo 64 milhões financiados pelo Fundo Amazônia, BNDES, e 16 milhões contra a partida do Censpan. É para montar uma estrutura de recepção e processamento de imagem, então, receber toda a parte de imagens, e ter um centro de processamento dessas imagens de radar. E, a partir de julho de 2019, o Censpan assume os custos do projeto. A área prioritária para a análise do desmatamento, essa área, as áreas mais quentes do kernel, do polígono de desmatamento, que o IBAMA fornece para a gente, e o Amapá. Então, essa área aqui é a área que a gente atua, mais o Amapá. Essa área aqui, é uma área bastante grande, mas a gente se concentra nessas áreas mais quentes, e isso dá em torno de 950 mil quilômetros quadrados. E aí, a gente começa a ter algumas dificuldades, algumas necessidades dentro do projeto, que é, a gente vai receber um grande volume de imagens de toda aquela área. E aí, o Censpan, ele tem, o centro de coordenação é aqui em Brasília, e nós temos três centros regionais, em Porto Velho, Manaus e Belém. E esse dado precisa chegar nos centros regionais, que é onde estão os analistas de censuramento remoto, que vão fazer a análise e a interpretação do dado, e a identificação do desmatamento, e esse dado vai retornar para a equipe de coordenação, e assim a gente passar para os nossos parceiros. Então, esse dado, esse grande volume de imagens, ele precisa ser organizado, de modo que fique acessível, para os usuários lá na ponta. Então, essa foi a primeira necessidade nossa, de como organizar isso, não em simplesmente pastas, e ou disponibilizar isso na rede, ou mandar por HD. A gente precisa ter um jeito de organizar que as pessoas que estão lá em Porto Velho sabem quais são as áreas dentro daquele kernel que são de responsabilidade delas para fazer o mapeamento. Uma outra necessidade que a gente já viu, que a gente teve já no início, é a distribuição dessas áreas, em termos de distribuição regional para cada analista, e o mapeamento do desmatamento em um único banco centralizado, que possa ser consolidado aqui por Brasília e distribuído pelos centros. E aí, nesse momento aqui do mapeamento, nós, usuários, eu sou do censureamento remoto também, nós tomamos uma decisão de realmente falar assim, não, vamos partir para o uso do QGIS, porque dentro do órgão ainda tem muito o uso do ArqGIS. E nesse momento, nesse projeto, a gente tomou essa decisão de vamos trabalhar com o QGIS, porque nós tivemos uma experiência, eu e o Alex, do uso do ArqGIS com o banco, com o PostGIS, e a partir dessa experiência, a gente falou assim, vamos enfrentar isso, vamos começar a quebrar esse paradigma dentro do próprio órgão. Então, para fazer o mapeamento, nós também tomamos essa decisão de tentar introduzir o QGIS dentro do órgão. Bom, tendo essas primeiras necessidades, ainda tem muitas outras que a gente já identificou, já tem inúmeros planejamentos, mas tendo essas três principais, a gente passou para o pessoal da TI e eles começaram a implementar isso. E eu vou passar a palavra para o Alex para ele falar um pouquinho das soluções que eles encontraram para poder atender a gente. Olá, boa tarde. Aprender a usar aqui. Então, já me apresentaram aqui, a minha formação técnica, só faltou dizer ali a minha experiência profissional. Eu já tive duas oportunidades de empreender na minha vida. Uma lá, quando eu me formei na faculdade, e outra mais recentemente. E estou começando uma terceira em breve. Eu também passei no concurso do Ministério do Planejamento. Então, ano que vem, eu devo estar indo para o Ministério do Planejamento quando começar o curso de formação. Mas até lá, estou no SensePan contribuindo com o que eu puder. Então, pequeno roteiro do que eu vou apresentar para vocês, algumas ferramentas que eu ajudei a desenvolver. Um índice de imagem, dois plugins do QGIS, uma sincronização de usuários, grupos e permissões do Active Directory e do órgão, uma modelagem de banco de dados e uma integração do PostGIS com o ArcGIS. Então, a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei no órgão, o que eu vi que estava acontecendo? Os usuários procuravam as imagens para trabalhar dentro do diretório de imagem, vasculhando cada diretório. E aí, eu pensei nisso numa analogia de procurar uma palavra num livro. Em vez de usar o índice remissivo, você procurar, por exemplo, a palavra carro em cada página do livro e passar página por página o quão ingrato não é essa tarefa se você encontrar aquela palavra na metade do livro ou na última página. Enquanto o índice de imagem é o equivalente você ir lá no índice remissivo, procurar na ordem alfabética, achar o número da página e vai lá naquela página e você achou a palavra. Aí, eu vi minha colega de trabalho tentando fazer essa tarefa ingrata. Falei, não, vou resolver esse problema. Então, comecei a trabalhar no índice de imagem e aí, pesquisei uma solução baseada num software livre que chama MetaJetra. É uma aplicação em Python. Ele faz a extração de metadado. Ele é um crawler que vai recursivamente em um diretório de imagem e aí vai criando os metadados dessas imagens, óbvio que de formatos compatíveis, e cria lá um metadado em formato XML, ISO 19139, aquele do GeoNetwork, e também cria um shapefile com retângulo envolvente das imagens e aí você consegue usar esse shapefile para qualquer fim que você quiser. Existem vários formatos genéricos e formatos especializados. alguns formatos de SAT, alguns formatos de SAT, WordView, de sensores e satélites, enfim. Mas eles também podem ser estendidos. É um software livre, então a gente pode desenvolver drivers para novos formatos. O endereço do... O endereço da URL da ferramenta está disponível ali. Quem quiser fazer o download da ferramenta, software livre, quem quiser customizar, fica à vontade. Então a solução desenvolvida, gerar um shapefile com retângulo envolvente de todas as imagens, varrendo recursivamente o diretório de imagem. Óbvio que ele reconhece só aquelas imagens de formato compatível. e a camada gerada ela é disponibilizada para os analistas via banco de dados. Aí nessa época do projeto chegou um outro analista, começou a trabalhar com a gente, chama Bruno Alfonso. Hoje ele foi requisitado e cedido lá para a CGU. Vai fazer bastante falta. E aí ele teve o grande trabalho ali de desenvolver alguns drivers também para imagens SAR, Cosmo, Sentinel e Alos 2. Essa versão ainda não foi integrada à Branch Master do Metajeta, mas a gente está em negociação com o principal desenvolvedor da ferramenta para a gente fazer isso. E aí com esse trabalho todo faltava aquela parte braçal que é organizar o diretório de imagens em si porque ele estava bastante bagunçado. Tinha toda a sorte de criatividade de nome de arquivos, de níveis hierárquicos, de arquivos executáveis misturados com imagem, arquivos inservíveis, textos. E aí a gente começou a trabalhar junto e definimos alguns princípios. Primeiro, o repositório único de dados. Então, nada de dado espalhado por tudo que é lugar do órgão. Então, a gente fez um mapeamento onde estava tudo, começamos a centralizar tudo num lugar só. Dados brutos e originais sempre centralizados ali naquele lugar. Nada de misturar dados temporários, produções, enfim, misturados com dados originais e a gente sempre poder ter acesso ao dado original que foi baixado. O princípio da utilidade, então, não misturar arquivos inservíveis no meio daquele repositório. Faz todo sentido. O princípio também da publicidade, a gente dá publicidade para tudo que é imagem que a gente compra e tudo que a gente produz. A gente começou a trabalhar com isso, ainda não está implementado, mas, pelo menos, trabalhando com isso em mente. Automatizar, na medida do possível, os processos, fazer com que os analistas não precisem estar realizando tarefas manuais e repetitivas. e, na medida do possível, também usar controle prévio. Vou dar um exemplo para vocês do que a gente considera controle prévio. Desenvolver ferramentas de tal forma que, em se tratando do índice de imagem, o índice de imagem nasça correto e não precisa alguém ficar dando manutenção para ficar corrigindo ele. Então, mais uma vez, o Bruno Alfonso teve uma ideia genial. Nosso índice de imagem com metajeta já estava funcionando. o que ele falou? Chega um HD dentro do órgão, vamos gerar o índice de imagem e aí ele extrai todos os metadados e o caminho das imagens e vai extrair dados sensores e ano. E a nossa árvore de diretório ali, a gente organizou ela com sensores e ano ali, de tal forma que a gente consegue fazer um script, um algoritmo que vai simplesmente copiar todas essas imagens para o diretório de imagem e por construção, um controle prévio, ele sempre vai ficar correto. Desde que a gente dê só permissão de leitura para os usuários que atualmente copiam a imagem lá para dentro. E aí eu fiz também uma ação, um script em linguagem Python para o QGIS que ajuda os analistas a fazer uma busca espacial de forma rápida e também a copiar aquelas imagens que estão no diretório de imagem rapidamente para o seu computador só clicando em uma feição. Tem como dar um cliquezinho aí? Tem um videozinho aí que mostra como é que funciona essa busca espacial. Ali eu vou clicar na camada, depois eu vou selecionar uma feição de um município e ele simplesmente vai fazer a busca espacial trazendo e mostrando para o analista qual que é o... Bom, eu acho que o videozinho não funcionou, não rodou, né? Não, tranquilo. Mas ele só seleciona dentre aqueles retângulos em vermelho que estão ali no fundo ele seleciona quais daqueles ali fazem interseção com uma feição do município e já mostra para o analista. A partir desse momento o analista pode clicar em qualquer uma daquelas feições ali e o script começa a copiar para o computador dele aquelas imagens que ele quer ter acesso. Então esse problema aí foi resolvido nessa época. Mais um outro videozinho, né? Desse que eu falei de copiar a imagem mas acho que não vai rodar também, não? É, não rodou também, não? E aí depois a gente partiu para desenvolver uns plugins ali no QGIS então eu sou desenvolvedor do PyQGIS lá para desenvolver plugin para o QGIS muita satisfação ter ouvido a palestra do Arthur não conhecia ninguém da comunidade ainda então a gente deu aquele nome ali para o plugin se pançar um conjunto de plugins que a gente começou a desenvolver para dar suporte para as atividades do projeto o primeiro plugin deles a primeira necessidade que o órgão apresentou para a gente a gente precisava distribuir tarefas de uma forma um pouco mais produtiva do que vinha sendo feito por exemplo manualmente ou via arquijis e aí a ideia era simplesmente selecionar alguns retângulos daquele ali que é a carta internacional ou milionésimo e atribuir algum usuário do órgão naquela região geográfica para o próprio usuário saber qual que era a região geográfica de atribuição para ele trabalhar e a região geográfica em que o órgão trabalha e atribui tarefas para os usuários é bastante grande então o usuário precisa saber o que está atribuído para ele aí basicamente o plugin é o que selecionar aqueles retângulos ali depois clicar no botãozinho do plugin e selecionar o usuário e mandar vincular ele vincula aquilo ali e a partir desse momento você começa a fazer uma gestão do que está atribuído a quem é uma outra demanda como o órgão é distribuído em centros regionais precisava ficar copiando imagem de um lugar para o outro mais uma vez aquela tarefa ingrata de você ir lá nos diretórios e ficar procurando onde estão as imagens ninguém merece ficar responsável por isso e aí a gente teve uma ideia de deixar isso um pouco mais visual o cara selecionar o que ele quer copiar e simplesmente está tudo na rede hoje a rede é razoavelmente rápida e capaz de copiar tudo isso aí por essas longas distâncias do Brasil então ele simplesmente seleciona ali geograficamente o que ele quer copiar manda o endereço de destino local na rede dele e ele copia disso aí de onde estiver na rede de onde tiver essas imagens aqui na rede ele copia para o destino que ele colocar então isso foi um outro plugin quando eu comecei a ver essas necessidades aí do projeto dividido em vários centros regionais a gente tem quatro quatro sedes no Brasil inteiro e vários usuários no Brasil inteiro com quatro bancos de dados distintos e na época a gestão dos usuários permissões e grupos era descentralizada e individualizada em cada banco de dados e um usuário não acessava o banco de dados que estava geograficamente numa outra região e aí nesse projeto a intenção era produzir dados geográficos em banco de dados com gente desses quatro centros regionais dividido no Brasil inteiro eu vi que isso não ia funcionar a gente precisava de uma gestão gestão centralizada de usuários permissões e grupos e aí começando a analisar o problema a gente tinha que em gestão dos usuários permissões e grupos ela já se encontrava centralizada e bem estável no Active Directory que é aquela ferramenta da Microsoft para gerenciar a permissão a gente só não tinha nada disso relacionado a banco de dados então comecei a procurar uma maneira de usar isso no Postgre tipo sincronizar essas permissões de usuários e grupos com o servidor de banco de dados dentre as ferramentas disponíveis por aí na internet eu selecionei essa PGLDAPSync que é um script em hub e a gente então usa já a infraestrutura disponível no banco de dados do Postgre fazendo essa sincronização então como é que funciona você instala aquela ferramenta que está disponível naquela URL é razoavelmente simples instalar isso num computador num computador Linux faz umas configurações num arquivozinho de configuração que é razoavelmente simples também quem não entende muito de Active Directory pode ter um pouco de dificuldade no início igual foi comigo mas dá certo com um pouquinho de esforço ali você descobre o que tem que configurar e aí depois só executar aquele comando passando o arquivo de configuração o que ele faz ele baixa do Active Directory todos os relacionamentos de grupos e usuários para o Postgre depois disso o que eu tenho que fazer eu tenho que associar permissões aos grupos então eu fiz um script de permissões de leitura e escrita e aí eu atribuo as permissões de leitura e escrita para um dado servidor que está num dado IP um dado endereço IP e aí eu relaciono os grupos que estão no meu banco de dados que estão no Active Directory com os esquemas então desde o início quando eu comecei essa tarefa o objetivo era repassar o fardo da gestão de pertinência de usuários a grupos há uma outra divisão do meu órgão que já cuida disso e aí eu não queria ficar com essa responsabilidade eu queria ficar com uma coisa simples igual o que é hoje que eu vou apresentar para vocês aqui hoje quando eu preciso fazer a atualização das permissões do grupo basta que eu execute essas linhas de comando aqui especificando quais os grupos que estão no Active Directory e quais os esquemas do banco de dados que eu quero dar permissão e aí a pertinência de usuários a grupos já foi definida e gerenciada por alguma outra pessoa que está trabalhando no órgão então isso simplificou o nosso trabalho também aí depois a gente partiu para uma modelagem de banco de dados então a gente tinha o objetivo de começar a desenvolver dados geográficos num banco de dados até então o órgão não tinha começado a fazer isso em vários centros regionais a gente tinha uma experiência só no centro de Belém então a gente começou a tentar dar uma profissionalizada nessa produção e produção de dados geográficos a gente precisa ter um esquema de revisão que alguém produz e alguém revisa e quando a gente faz isso precisa de um esquema de versionamento porque quem revisa não pode simplesmente alterar e perder um rastreamento do que foi feito inicialmente então a gente usou a própria solução de versionamento do QGIS o QGIS tem uma solução de versionamento você vai lá seleciona uma tabela e diz que você quer versionar aquela tabela ele cria alguns scripts ali alguns triggers no banco de dados e aí ele de tal forma que ele deixa na tabela todas as revisões dos seus registros das suas feições e ele cria uma view uma visualização em que ele mostra só a versão atual então ele o próprio QGIS já insere isso no banco de dados do PostGay para vocês então o usuário vai lá e altera um registro uma feição insere mais pontos altera a posição de pontos fica guardada aquela versão anterior na tabela e na versão de visualização vai ficar só a versão atual e aí a gente começou a trabalhar um pouco mais para melhorar esses triggers do QGIS e a gente implementou alguns triggers ali também um muito interessante que é para cadastrar o usuário que criou alterou ou deletou alguma feição então fica lá uma coluna do banco de dados o nome do usuário que fez cada coisa inclusive se ele fez uma besteira dá para rastrear quem foi que fez aquela besteira e não se perde fica lá naquela versão anterior se eu quiser recuperar ela está lá é para isso que funciona o versionamento e algumas outras triggers mais simples ali de criar um ponto interno na feição isso é útil para quem vai a campo precisa ter um ponto de referência interno na feição calcular uma área e algumas uma validação de campo ali de classificação floresta e não floresta bom a gente começou também fazer uma integração ali do QGIS com o ArcGIS na época que o órgão ainda pensava em usar o ArcGIS para esse projeto e aí eu me envolvi nessa tarefa também e eu trago um resumo para vocês ali nesse slide o que precisa para a gente fazer uma integração do PostGRI com o QGIS e no próximo slide em si o que precisa para fazer a integração com o ArcGIS então para você fazer a integração do QGIS e o PostGRI integração é imediata sem tarefas adicionais para o administrador de banco de dados nem para os usuários basta conectar com o usuário sem e adicionar as camadas de banco de dados beleza a integração com o ArcGIS ela demanda tarefas adicionais no servidor de banco de dados nos computadores dos usuários precisa copiar DLLs para o arquivo o diretório do ArcGIS e como é que é essa integração essa integração ela cria um esquema chamado SDE que é eu faço uma analogia com aquele esquema chamado PG Catalog do PostGRI em que ele coloca metadados metas e informações dos dados geográficos que estão cadastrados no banco de dados os registros são metainformações dos registros do banco de dados então além do PG Catalog para ajudar a gerenciar os registros que estão lá vai lá o ArcGIS e cria mais um esquema de banco de dados para fazer a mesma coisa de tal forma que essa solução por si só só desse jeito ela não é tão ruim porque os dados eles permanecem em formato aberto do PostGIS que era um dos requisitos que a gente tinha colocado a gente não quer os nossos dados num formato proprietário isso jamais a gente não ia deixar isso acontecer no órgão mas por si só até aí a solução não é ruim porque mantém os dados abertos aí o que acontece desse lado aqui como ficam as permissões de leitura e edição e edição de camadas no banco de dados do PostGRI usando o QGIS eu consigo ter o proprietário do esquema que consegue fazer tudo eu consigo dar permissão para editores que eu quero que façam tudo eu consigo dar permissão para eles fazerem tudo isso e para todos os outros usuários que eu quero dar apenas publicidade de leitura para eles por exemplo usuários da sociedade para ter acesso de leitura ao meu banco de dados eu consigo dar permissão só de leitura para eles usando essa solução dessa integração do ArcGIS com o PostGRI o que eu não consigo fazer é essa permissãozinha aqui para quando eu quero dar permissão de criar uma nova camada para esses usuários editores por exemplo que seria um perfil desse seria por exemplo a Cristina que ela não é nem dona do esquema mas ela teria permissão para adicionar novas camadas no banco de dados só que infelizmente essa solução que a ESRI disponibilizou para essa integração não permite fazer isso aqui eu vou explicar por que restrições da solução da ESRI cada usuário tem um esquema com seu nome onde adiciona novas camadas então quando eu crio um usuário para usar essa integração com o ArcGIS o ArcGIS vai lá e cria no banco de dados um esquema com o nome do usuário isso aí do meu ponto de vista do meu ponto de vista dos meus colegas é inapropriado porque contradiz aquele princípio de um repositório único e centralizado você teria dois esquemas com dados geográficos lá eventualmente até se replicando um workaround uma gambiarra que a gente tentou fazer criar um usuário administrador para cada esquema e aí a gente poderia compartilhar essa senha desse usuário administrador entre todos os editores uma solução meio gambiarra e aí nenhum outro usuário poderia adicionar camadas usuários com permissão poderiam adicionar aquela camada quem tivesse aquela senha uma outra restriçãozinha que eu encontrei quando você cria aquele esquema chamado SDE no banco de dados você perde um pouquinho de flexibilidade no momento de você remover camadas usando o próprio QGIS ou o PGAdmin porque quando você remove as camadas usando o ArcGIS ele faz uma manutenção daquelas metainformações que estão lá no esquema SDE então você remove uma camada ele remove as metainformações que estão ali se você remover uma camada usando o PGAdmin ou o QGIS o QGIS não vai fazer essa manutenção no esquema SDE e vai deixar o banco de dados inconsistente e eu não sabia disso eu fui fazer remover pelo QGIS igual estava acostumado ou pelo PGAdmin e eu não consegui restaurar os dados óbvio que eu não perdi dados importantes era um teste que eu estava fazendo e eu tive que carregar um backup do banco de dados que eu tinha então de tal forma que a gente considerou inapropriado na nossa solução usar essa integração com o ArcGIS eu sou um usuário de software livre mas eu tive o cuidado de me manter totalmente impessoal em relação a essa avaliação eu tenho trocas de mensagens com o suporte da ESLI da imagem no Brasil informando para mim que realmente essa é a decisão de design deles desse esquema SDE e desse esquema com o nome de cada usuário e eles não tem intenção de mudar isso no curto prazo alguns detalhes sobre algumas perspectivas do projeto que a gente está começando a trabalhar aquele mapeamento semiautomático para fazer o mapeamento de uma grande região geográfica e detectar desmatamento em uma grande região geográfica isso é um desafio bastante grande na verdade a minha especialização profissional não é nem em banco de dados o meu doutorado é em processamento de imagem então aqui é onde eu realmente vou poder contribuir com o órgão quando chegar a hora ainda estou cobrindo lá o buraco que ainda tem no banco de dados desenvolvimento e a gente precisa também para dar suporte ao desenvolvimento desse projeto desenvolvimento ou adoção de algumas ferramentas replicação e alta disponibilidade dos servidores de banco de dados então por exemplo quando a gente estiver fornecendo esses produtos para os usuários e para os clientes por exemplo o Ibama que está lá na área fim o nosso banco de dados não vai poder estar caindo toda hora e eles não terem acesso às informações um servidor de mapa com tile cache para facilitar a vida dos analistas lá dentro do órgão uma ferramenta de acompanhamento da revisão e da produção dos dados a gente não tem isso hoje precisa então hoje por exemplo esse acompanhamento é feito mais ou menos que manual planilha essas coisas assim e também uma ferramenta de divulgação e publicação do produto gerado hoje em dia não se faz não se usa mais você gerar um relatório em pdf encaminhar aquilo via e-mail via cd alguma coisa assim hoje em dia os órgãos querem uma ferramenta web para consultar o que foi produzido no dia ou eventualmente na hora você gosta de enviar o e-mail o cara do ibama está lá no meio do mato e não está vendo o e-mail enfim então é realmente uma demanda interessante e aí a gente encontrou na iniciativa privada soluções que empresas desenvolveram utilizando software livre que já abarcam todas essas ferramentas que a gente está precisando e a gente chegou num dilema bastante interessante que eu queria compartilhar com vocês tipo a gente começou a desenvolver tudo isso aí e aí chega uma empresa que já tem tudo baseado em software livre baseado em postgis postgri que já tem tudo isso aí inclusive essas coisas aqui que a gente está precisando eu como não tenho muito amor se perder alguma coisa que eu fiz não tem problema desde que seja melhor seja tem aqueles princípios da economicidade para a administração pública por mim pode vir à vontade mas a gente eu queria colocar essa discussão desse tema de como é que fica isso na administração pública eventualmente vários órgãos querendo produzir todas essas soluções aqui que eu apresentei talvez enquanto a iniciativa privada já tem isso aí será que não é mais não tem mais economicidade a gente contratar todas essas coisas prontas porque as soluções que eu conheci baseadas em software livre usam as mesmas ferramentas que a gente estava desenvolvendo com uma arquitetura talvez igual a que a gente viesse a desenvolver usando o Postgre usando o QGIS e é uma questãozinha que eu coloco para a mesa redonda que vai ficar como é que o que a gente deve fazer para o futuro para abordar esse tipo de problema aqui centralizar o desenvolvimento de software para algumas algumas soluções seria uma possibilidade então ao longo desse processo todo eu conheci algumas ferramentas que outros órgãos desenvolveram e eu percebi que houve uma certa replicação das coisas que eu fiz ou que eu repliquei coisa que já estava pronta e que eu não reutilizei eventualmente por não conhecer então coloco mais uma questão será que tem como minimizar esses esforços de duplicação eu coloco uma sugestão aqui também criar uma comunidade de software livre para definição de processos especificação de soluções compartilhadas e desenvolvimento e compartilhamento de soluções tudo isso aí que eu desenvolvi a gente desenvolveu como software livre licenciando o que a gente fez tem algumas coisas que não estão disponíveis na internet mas se alguém quiser a gente passa também mas de tal forma que eu proponho uma discussão a gente pensar em uma maneira de a gente já centralizar toda essa propriedade intelectual eu esqueci de falar ali a principal propriedade intelectual que a gente fez diferente do que já existia foi justamente aqueles drivers de imagem SAR para gerar índice de imagem que o Bruno Alfonso fez então a gente tem propriedade intelectual para compartilhar mas a gente não está compartilhando ainda então obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa do pessoal que organizou organizem todo ano se puder a gente comparece muito obrigado Alex fantástica apresentação eu voltei no tempo porque eu vivi justamente esses problemas que você estava relatando de utilizar o banco Postgre com o ArcGIS tem uma outra limitação que você não citou a gente não consegue criar um usuário no banco de dados que não comece com uma letra você obrigatoriamente tem que começar com uma letra o usuário do banco de dados para acessar o ArcSDE então a gente teve que botar um A na frente do CPF para poder para poder utilizar o ArcGIS conectando no nosso banco de dados e a gente de certa forma hoje fez uma integração com a LIDAP e se libertou desse A e está usando o QGIS para conectar diretamente no Postgre Fiquei muito muito bem impressionado com o versionamento que eu não conhecia e proponho que você tenha uma conversa com o Luiz Mota porque a solução que você desenvolveu para carregar as imagens ou copiar as imagens tem algo muito semelhante também desenvolvido como um plugin para o QGIS e que foi feito pelo Luiz e que a gente tem usado amplamente aqui que é o Catalog Underfly é o nome do plugin e que talvez acho que cabe uma conversa entre vocês dois sobre isso